DJ Aladim, o gênio dos beats Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as doanárias, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra faminto, pra minha comunidade Olha só que daora, ver cada parceiro que tava no corre lançando seu carro Pra quem me desmereceu, vai se atacar com o importado Desde TBM, do banco com creme, que passa zucano com filmas Picadilha, monstro, dentro da navona, escutando a exclusiva, pausa no estilo Tá usando Itaí, para e pede foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meu foco Taco firme na bandida, pego e não nego isso Novo, rico e artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, tem foguete em multistrada E os menino que toca, passa lá na rua, dá uma fatiada Feliz Natal, mas de boa nós prossegue Foi fogueta nas buquios, tivem dúvida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, mas de boa nós prossegue Foi fogueta nas buquios, tivem dúvida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet DJ Aladdin, o gênio dos beats Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as doanária, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra família, pra minha comunidade Olha só que da hora, vê cada parceiro que tava no corre Lançando seu carro Pra quem me desmereceu, vai se atacar com o importado Desde TBM, do banco cor creme Que passa azul, cano confio nas buquias Picadilha, monstro dentro da lavona Escutando a exclusiva, pausa no estilo Natalzão, nós tá aí, para em pé de foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meu foco Taco firme na bandida, pego e não nego isso Novo, rico e artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, foguete multi-estrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma fatiada Feliz Natal, mas de boa nós procede Foi fogueta nas buquias, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, mas de boa nós procede Foi fogueta nas buquias, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet DJ Aladim, o gênio dos beats Feliz Natal, mas de boa nós procede Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, mas de boa nós procede Foi fogueta nas buquias, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet